E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje aqui é para tirar a dúvida do Ricardo, tá? O Ricardo, ele mandou uma dúvida aqui diferente das demais. Ele informa o seguinte, que se ele comprar uma TV Box pela internet, ele pergunta se ele está contribuindo para a pirataria. Bom, ô Ricardo, você não está contribuindo para a pirataria não, tá? Deixa eu te explicar direitinho. A TV Box é um mini computador com sistema operacional Android. Ele funciona como um celular ou um tablet, né? Tanto que os aplicativos funcionam no Android Box TV. Desta maneira não será, não é proibido você estar comprando, pois esses aplicativos aí são baixados direto aí da Play Store. Ou seja, qualquer celular, tablet ou TV Box tem o mesmo sistema operacional aí. É o sistema operacional Android. Então seja, não é pirataria, tá? Bom, essa foi a pesquisa que eu fiz, tá? Eu espero ter tirado a sua dúvida aí, a dúvida de outras pessoas também que estejam com a mesma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.